A Comissão Internacional acompanhou o processo de votação no dia da eleição. O representante da Rússia disse que o país compartilha com o Brasil desafios comuns. Os detalhes com Catilcia Sotomayor. As autoridades assistiram a um ciclo de palestras e no dia do primeiro turno visitaram sessões, viram o teste de integridade das urnas eletrônicas e seguiram até o encerramento da votação, com a impressão dos boletins de urna, a apuração e a totalização dos votos na sede do Tribunal Superior Eleitoral. Nos relatórios preliminares, as missões estrangeiras registraram que a eleição ocorreu normalmente e de forma transparente e confirmaram também a segurança das urnas. Além dos observadores das missões internacionais, como a Organização dos Estados Americanos, a Unior e União Interamericana dos Órgãos Eleitorais e a Rede dos Órgãos Juridicionais e de Administração Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que vieram acompanhar o pleito deste ano no Brasil, o país recebeu convidados oficiais da Costa Rica, da Colômbia, do Uruguai, de Portugal, da França, da Espanha e da Rússia. De acordo com o membro da Comissão Central Eleitoral da Rússia, Pavel Andreev, os países têm muitas diferenças, mas também compartilham desafios comuns no processo de escolha de seus representantes. Acusações de fraude nas eleições e divulgação de notícias falsas são exemplos. Na Rússia, o voto também é direto e secreto, mas não é obrigatório. Além disso, as eleições legislativas são separadas das presidenciais. Tendo em vista a extensão do país, são mais de duas vezes o território brasileiro, a votação na Rússia dura 22 horas consecutivas, já que há 11 fusos horários. Cada sessão começa a apuração assim que as urnas fecham no horário local, às 8 da noite. E a totalização pode levar dias, já que o sistema eleitoral não é como o nosso. É híbrido, com voto eletrônico, digital e cédulas em papel. Pavel Andreev, que representa o órgão russo, explica o modelo. Então, para nós, a Comissão Eleitoral da Rússia, nós vemos o futuro dos votos no sistema eletrônico de votação remoto. Entretanto, nós estamos sendo cautelosos em introduzir isso. Ainda consideramos um experimento no qual estamos aderindo passo a passo a esse novo sistema. Então, hoje, na Federação Russa, há 89 regiões e, até agora, o número máximo de regiões com urnas eletrônicas funcionando ao mesmo tempo foi sete. Segundo Andreev, o futuro está no voto eletrônico, mas é preciso estimular a confiança da população no processo. Ele também disse que a versão de papel não deve sair de cena tão cedo na Rússia. Isso é o que nós fazemos na Rússia, é envolver a população, engajar observadores. E temos, além dos partidos e candidatos, temos também representantes da sociedade civil, da Câmara Civil da Federação Russa, um conjunto de organizações não governamentais da Rússia. Também nomeamos observadores. Observadores, representantes de todos os lados políticos, acompanham as urnas físicas e o sistema eletrônico de votação. Também estamos criptografando o sistema. Nós damos parte das chaves para os partidos políticos, para representantes da sociedade civil, para que eles tenham certeza da sua participação e, no final, o resultado não seja contestado. Há outros passos que nós temos tomado para construir confiança no sistema tecnológico, mas nós temos certeza que isso estará lá. Mas não estamos apressando isso. Quem deseja votar com cédulas de papel, isso vai continuar. Na Rússia, não estamos ainda no estágio de trocar todos os votos de papel pelo digital. Algumas organizações internacionais que atuaram como observadoras do primeiro turno das eleições e autoridades estrangeiras convidadas devem acompanhar também o segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro. Marcado para o dia 30 de outubro.